Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, quer dizer, estou gravando hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, o dia que eu alcancei os meus primeiros mil inscritos. Agora, neste presente momento, eu estou com mil e um inscritos. Então, daqui mais uns diazinhos eu vou fazer o vídeo do bolinho, que vai ter bolo sim, vai ter bolo. Vou fazer um bolinho para comemorar os meus primeiros mil inscritos aqui do canal e vocês vão acompanhar tudinho, tá bom? Hoje eu não vou conseguir fazer... Para a coisa! Hoje eu não vou poder conseguir fazer, até porque recentemente eu tive uma perda da minha outra cachorrinha, que vocês viram provavelmente aí na comunidade. Mas em breve o vídeo sairá, tá bom? Vocês vão ver junto com esse vídeo aqui, tá? Mas não hoje, vou gravar outro dia, tá bom? Muito obrigada, eu quero aqui agradecer a todo mundo. E conforme eu for fazendo a festinha dos mil inscritos, eu vou falando com vocês. Então, assim, eu quero agradecer, tá? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, só pra agradecer mesmo, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve. Dá uma olhadinha no conteúdo. Se você gostar, curte, compartilha. Comenta o que você quer ver, comenta o que você achou. Se você tem alguma dica pra me dar, tá bom? Estou aberta para sugestões, tá bom? Tanto boas quanto ruins. Se tiver alguma crítica construtiva, tá? Pode deixar aqui pra mim também. Tá bom? Então, em breve sairá o vídeo do bolinho, tá bom? Então, agora eu sei que eu não vou conseguir fazer o vídeo do bolinho agora, vou esperar uns dias, porque quem me acompanha na comunidade sabe que eu tive uma perda agora da minha cachorrinha, minha branquela, minha veinha. Mas vai sair. Em breve vai sair. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo, um abraço a cada um aqui inscrito, tá? Eu tô feliz e ao mesmo tempo triste. Infelizmente, eu cheguei nos mil inscritos justo um dia depois que eu perdi a minha branquela. Mas é isso aí. Muito obrigada, tá? É uma mistura de alegria com tristeza. Mas muito obrigada, tá bom? Por cada um que está aqui, que vai chegando mais e mais e mais e mais. Pra quem não sabe, tá? Eu tenho um canal de vlog também. Comecei agora há pouco tempo, não faz muito tempo, não tem muitos vídeos lá. Do dia a dia mesmo, tá? Da nossa rotina, da nossa casa, como a gente vive. E nesse canal, eu postei a despedida da minha branquela, tá bom? Então, quem quiser assistir, eu vou deixar no link aqui embaixo, tá? O link do vídeo. Seja muito bem-vindo também por lá, se tiver vontade de conhecer e de ver também como é que é a nossa rotina. Lá é rotina de casa mesmo, gente. É limpando, é fazendo café, é rotina de casa, tá bom? Aqui é rotina de trabalho. E eu vim aqui só pra agradecer mesmo, tá bom? A cada um de vocês. Se gosta de conteúdo de Bantosa, curte, compartilha, comenta. Manda pra um colega, manda pra alguém da família, tá bom? E é isso aí. Muito obrigada. Um beijo, fique com Deus. E em breve sairá o vídeo dos mil inscritos, tá? Do bolo dos mil inscritos, tá bom? Então, fiquem aí. Se inscreve, ativa o sininho, que daí quando sair o vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Um beijo, brigadão. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus.